Pessoal, boa tarde. Eu sou a Nilma. Todo mundo já conhece a gente dessa luta árdua que foi o Cota Zero em 2019 e entrando em 2020. Hoje, 31 de março, às 2h55, 5 minutos para as 15 horas, eu estou saindo da Assembleia, porque no dia 25 desse mês de março, agora de 2020, chegou uma mensagem do governo, mensagem 28, que trata sobre piscicultura. E isso me despertou. Por que o governo estaria preocupado com piscicultura, sendo que nós estamos passando por uma pandemia gravíssima, o Brasil e o mundo? Então eu pedi para que alguns deputados pedissem vista dessa mensagem. E eu destrinchei essa mensagem em 48 horas. Aqui, para vocês terem uma ideia, ela chegou no dia 25. No dia 26, já surgiu um parecer da Comissão de Meio Ambiente, aonde o pedido do projeto fosse analisado com urgência, urgentíssima. E aí eu fui cada vez me chamando mais atenção sobre isso. Aonde alguns e outros questionaram ontem, dizendo que era apenas um trampolim político, que a mensagem não se passava de uma simples mensagem para colaborar com o meio ambiente, colaborar com o processo socioeconômico. E ainda me questionou em alguns pontos, dizendo que não se falava em pescador, que não se falava em ribeirinho. Então, meu amigo, está aqui. Nós trabalhamos três técnicos. Um engenheiro, um sanitarista, um biólogo e um ictiólogo. Estão aqui os pareceres. Eu vou mostrar para vocês. Quero te dizer que além de um engenheiro, de um ictiólogo, de um biólogo, nós tivemos um antropólogo. Então, eu quero dizer para toda a sociedade matogrossense, está aqui os laudos. A gente trabalhou, virou a noite, estudando. Eu quero dizer a todos os matogrossenses que estiverem me ouvindo nesse momento. Amanhã será votado a primeira vez. Vai ser a primeira votação do projeto do governo, que está com o nome de Piscicultura, mas, na verdade, não passa da cota zero. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E agora eu quero ver. Eu chamo qualquer um, qualquer um, e provo para qualquer um que eu estou falando a verdade. Porque eu estou com a mensagem do governo, estou com o parecer da comissão, estou com vários laudos técnicos, de doutores, que comprovaram o meu vídeo de ontem. Então, nos poucos, quero dizer para vocês que o deputado que assinou esse parecer se chama Dilmar Dal Bosco. O deputado Dilmar Dal Bosco, além dele assinar o parecer, eu vou mostrar para vocês que ele colocou como favorável a aprovação. Está aqui. E aquele que não acreditar nesse vídeo, eu dou o meu celular particular, 659-8116-0404. Eu me chamo Nilma Silva, sou presidente da ASP e você pode me procurar, que eu vou te dar todos os documentos que comprovam que o governo estará votando amanhã, junto a ele, o projeto Cota Zero. Se tiver dúvida, estou à disposição.